Pode dar frutos, o grão da minha vida São 23 anos de preparação de um terreno onde Deus quis e quer plantar a sua semente de eternidade que se chama Carisma Shalom Assim como uma grande plantação, não conseguiremos fazer com poucas mãos Não apenas com as mãos dos irmãos da primeira hora ou com os irmãos da última hora Precisamos das mãos de todos os irmãos Temos uma tarefa específica para cada um de nós E é belo ver como o suor de uma vida ofertada de cada um dos irmãos Nessa missão, fecundou e fertilizou o solo para Deus agir Na plantação temos aqueles que ficam responsáveis pela engenharia do terreno Prepararam a gestância que cada semente vai ser plantada E que vai ser plantado em cada tempo do ano Assim também tivemos e temos nossos irmãos Que vieram primeiro e abriram espaço para nossa plantação Somos gratos a vocês Que enxergaram o terreno com os olhos de Deus E viram que nesse solo o tesouro é escondido E gastaram suas vidas em vista desta missão Imaginemos ainda a grande plantação Temos aqueles que gastam o tempo atual às sementes Vê-las crescer e até estarem prontas para caso aconteça algum problema Estão aptos a resolver a situação Estes são os mais ágeis Os que chegam com o fogo e o ardor para dar o gás na plantação Temos essas pessoas representadas como nossos discípulos Que preparados para o serviço a Deus Estão atentos para a necessidade da obra de Deus Vocês são os mais fortes que agem na nossa missão E realizam a vontade de Deus com todo o ardor e fogo Em outro momento temos na plantação as pessoas responsáveis pela preparação do solo Colocam uma roupa para uma terra Colocam os líquidos com mulheres Colocam as sementes no solo Aqui também temos aqueles que são os frutas para preparar o nosso solo Aqueles que são os sagrados a Deus Que numa escuta experiente da voz de Deus Apontam o lugar certo O sol para plantação em cada árvore Somos gratos a vocês Irmãos consagrados Que se deixam conduzir por Deus E conduzem a plantação de Deus Nesta terra de missão É chegado o tempo de colheita E tem-se na plantação as mãos finas e suaves dos coletores Aqueles que cuidam do fruto os veem de maneira atenta E caso necessite de cuidados específicos Gastam tempo com eles Assim são os nossos irmãos postulantes Que chegam agora na plantação Mas cuidam com muito afinco dos frutos de Deus para o mundo Obrigada pelas mãos atentas E cheias de vontade de ofertar o fruto de Deus Todos juntos podemos assim Cuidar e fazer crescer a vinha Que o Senhor nos confiou Os primeiros, os últimos, todos nós Esta é a beleza da nossa vocação Nossa felicidade é amar o Senhor Uma oferta do meu coração De tudo o que sou De tudo o que sou A de dar frutos O prão da minha vida Que hoje morre E vive em ti Em minha carne Uma aliança se faz Pelo teu Espírito Fecundará Para sempre o sim Que não voltar atrás Então irmãos da comunidade de aliança Nós queremos agradecer o sim de vocês O sim dos irmãos da primeira hora Da segunda hora E os que hoje também estão Ofertando e dando A sua vida como este grão de trigo Junto conosco da comunidade de vida Morrendo para gerar frutos Para a eternidade e para o céu Quero louvar a Deus Pelo dom da sua vida Como comunidade Nós que estamos fazendo 23 anos Louvar e bendizer a Deus Muito obrigada Por cada um Parabéns A de subir com licença O incenso ao céu O louvor Que seguirá Ter oferta Do meu coração De tudo o que sou De tudo o que sou Minha vida será terra pronta pra acolher Tua vontade apoiado em Tuas promessas quero ser fiel minha vida será terra pronta pra acolher Tua vontade apoiado em Tuas promessas quero ser fiel a Ti